Salve rapaziada Chegamos em Itapiruçu na quadrinha Uma cidade vizinha de Curitiba Está aí o Joeys aqui Vamos ver Então a gente vai fazer uma sessão aqui na quadrinha hoje A quadrinha aqui é abandonada Onde os caras colocaram a mão na massa para fazer os obstáculos A gente tem duas opções Tem a quadrinha e tem a pista Então a gente vai apresentar a quadrinha agora para vocês e depois a pista O Joeys vai apresentar a quadrinha para vocês aí A quadrinha é uma borda A gente vai apresentar Tem uma racer lá no canto Então Ficou mais A quadrinha é redonda Tem dois carrimões também que é uma mão redonda Pequeno e quadrado grão E tem um crenão aqui com uma borda Com um palco E isso aí é o resumo da quadrinha Vamos andar agora É Música Agora a gente vai aqui pra pista A gente tá filmando com o Iphone por causa que acabou a bateria da câmera Eu e o Giorgios Vou dar um rolezinho na pista agora e apresentar pra vocês Então essa parte da pista aí Você pode ver a pista é mó da hora Tem o coimãozinho solo Tem uma spine também mano A spine pá Com o irmão descendo Com o palquinho descendo S45 mais elegante Mó da hora O pico é que tem esse palquinho de manual Tem uma borda Sola É super, a gente vai ficar aqui em cima Fai 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 Oh, 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 oh E aí galera, então, ó, começar a Guaró agora A gente tá em tomar uma coca aí pra finalizar o rolê com os amigos aí de Itapiro Sul, da pista E logo mais a gente volta aí Fala do pico aí Pô, a gente acabou de falar em Itapiro Sul, pico mó da hora Vários lugares pra andar, vários picos style cabreiro mesmo E é isso, velho, valeu mesmo pelo pico a nós Se inscreve no canal aí, fortalece a gente E isso daí é o incentivo pra gente fazer conteúdo pra vocês E espero que gostem É nóis, valeu!